Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Escopino, mecânico especialista em veículos Volkswagen e hoje estou aqui para falar sobre uma inspeção que você pode fazer em sua garagem. A troca desse componente deve ocorrer a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros para uso regular ou a cada seis meses e 10 mil quilômetros para casos de uso severo, sempre prevalecendo o que ocorrer primeiro. É indicado que a inspeção do nível de óleo seja realizada a cada 15 dias e, se necessário, em condições que impeçam a troca total do óleo, podemos completar esse nível. Vamos verificar como realizar a medição e, se necessário, completar o nível do óleo do motor. O veículo deve estar em local plano e pelo menos 10 minutos com o motor desligado. Localize a vareta do óleo. Retire ela totalmente e, com um pano limpo e que não solte fiapos, faça a limpeza da vareta. Coloque novamente a vareta e aguarde 5 segundos. Retire a vareta e, com ela na posição vertical, observe a marcação do óleo e as marcas mínimo e máximo. Estando abaixo do mínimo, devemos completar o óleo. Coloque 250 mililitros de óleo conforme a especificação do óleo do motor contida no manual do veículo. Aguarde aproximadamente um minuto e meça novamente o nível. Visite a loja oficial da Volkswagen no Mercado Livre. Lá você encontra peças e produtos hoje na Volkswagen com garantia, qualidade e segurança. E o melhor de tudo, você recebe em casa.